Olá, estamos de volta com o nosso Boletim Notícias Arquissalvador. Com o objetivo de arrecadar recursos financeiros que serão destinados para a revitalização e manutenção do Centro de Treinamento de Líderes, o CTL de Itaparica, a Arquidiocese de São Salvador da Bahia está realizando a campanha Amigos do CTL de Itaparica. Como parte desta iniciativa, estão sendo vendidas velas natalinas, que custam R$ 12,00 a unidade e podem ser adquiridas na Secretaria de Pastoral da Curia Metropolitana de Salvador, localizada na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270, Garcia. Mais informações pelo telefone 71-4009-6605. Em preparação à Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá em Portugal, o Setor Juventude da Arquidiocese de Salvador retoma as vigílias dos jovens adoradores. A primeira delas acontecerá no dia 10 de dezembro, com início às 10 horas da noite, na matriz da paróquia Nossa Senhora dos Mares, no Largo dos Mares, em Salvador. O encerramento da vigília está previsto para as 5 horas da manhã do dia 11 de dezembro. Com o tema Santa Luzia, guardiã da fé e da visão, a Igreja Nossa Senhora do Pilar e Santa Luzia, localizada no bairro Comércio, em Salvador, celebra a padroeira neste mês de dezembro. De 10 a 12, os devotos participam do trido, que contará com missas às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. No dia dedicado à Santa Luzia, 13 de dezembro, a programação será especial e já pode ser conferida em nosso site. Estes são os destaques do nosso boletim desta semana. Para saber outras informações, acesse www.arquidiocesesalvador.org.br. Para que a notícia da sua paróquia seja divulgada em nossos canais de comunicação, nos envie um e-mail. Contato arroba arquidiocesesalvador.org.br. Até a próxima semana! Legenda Adriana Zanotto